E aí galera, beleza? Estamos aqui para te agradecer por esse ano de 2016, que você nos acompanhou, seja aqui no YouTube, no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado e ano que vem voltamos com muito mais novidades para você. É isso aí galera, ano que vem vamos voltar com muitas outras novidades para vocês. Vamos falar sobre metodologia de treino, vamos falar muito mais sobre exercício físico e para você que está em sua casa e não tem nenhum material, vamos falar também sobre exercício físico em casa. Fiquem ligados, quero desejar um feliz natal para vocês, um próspero ano novo e até breve. Valeu!